Os moradores do Residencial Santa Terezinha em Juara receberam na tarde de sexta-feira prefeito, vereadores, secretários da prefeitura para uma solenidade a muito esperada a entrega dos títulos definitivo das residências. Prefeito Carlos Sirena assinava um por um e entregava nas mãos dos moradores. Uma espécie de escritório improvisado na rua mesmo, no bairro Santa Terezinha, reuniu as famílias que aguardavam ansiosas pela documentação. A nossa reportagem ouviu esta moradora, que estava animada em receber os documentos da sua casa. Faz tempo que a gente espera, a gente foi atrás, conversou com os vereadores, conversamos na época com o Lourão também e prometeram que ia arrumar. E agora, graças a Deus, chegou a vez do prefeito Carlos que está entregando para a gente. Estamos muito felizes. E passam a ser dono de fato e de direito do imóvel, não é? Isso. Aí agora acaba essa novela de um querer pegar a casa e fazer fofoca lá no chané. Ah, fulano vendeu, fulano trocou, aumentou, não precisa. Porque a gente tem 10 anos que mora aqui. Em 10 anos você tem que ter feito alguma melhoria na casa, né? Você não paga aluguel, você tem que investir o que você ganha na casinha da gente, né? O que é que é onde é que é, Neraí? Aqui é sujeira, muito mato, a estrada que não tem... Está aparecendo cobra aqui nas residências, é verdade? Cobra, aquelas aranhas caranguejeiras, escorpião, já achamos na minha casa, inclusive. Tem muito animal que vem do mato. E a rua, que nós precisamos de uma rua urgente aqui, porque quando chove a água quase entra para dentro. E quando é seca, aquela poeira deslavada. Então a gente precisa que o prefeito olhe por nós aqui, porque tem 10 anos que nós moramos aqui. Todo mundo paga IPTU, bem caro, te diga de passagem, né? A líder comunitária, dona Ana Etelvina, também disse que há muito se esperava esses documentos. Ela e seus vizinhos estavam felizes. Hoje é um dia de muita alegria para nós que está recebendo esse título. E outra que eu acho que para todos é um momento muito, muito contente de estar recebendo esse título, né? E que a gente muito esperou e achava até que nem saiu, mas já saiu. Mas para nós é um dia de muita alegria. E aqui se recebe hoje o prefeito, alguns vereadores que estão prestigiando esse momento. O que é importante para vocês? Aqui o que nós pedimos muito é que é a limpeza, arrumar as ruas, porque a gente está bem, precisando de muitas coisas aqui no bairro. E que a gente fica um pouco meio esquecido, né? Chegou a hora de encontrar vereador e prefeito aqui para cobrar. Fazer a cobrança, né? Que nós exige que eles vêm fazer uma limpeza aqui no bairro, tampar um pouco desses buracos, arrumar as ruas, tirar um pouco do lixo. Acho que tem muito lixo sendo acumulado aqui devido ao mato, né? A solenidade contou com a presença dos vereadores Marta Dalpiaz, Hélio Castão, Heraldo Marquito e Salvador Pisólio. O prefeito Carlos Sirena falou com a nossa reportagem. Aproveitou a oportunidade para convidar a todos para audiência pública do próximo dia 9 de maio, quinta-feira, na Câmara de Vereadores. E falou da entrega dos títulos para os moradores do residencial Santa Terezinha. Esse é um loteamento de salvo engano de 2007. Tem algumas coisas que por a gente estar relativamente novo na prefeitura, você vai aprendendo, né? Mas é uma coisa que vem rolando aí desde 2007. E só agora, efetivamente, se pode fazer o documento para que as pessoas vão ao cartório e escriturem. Então, para nós é um prazer estar fazendo isso. Claro que muita coisa precisa ser feita em Juá, nós sabemos disso, né? À medida do possível, a gente vai realizando. Passinho de tartaruga, devagar. Mas, como eu te disse, são 19, são 12 anos, né? Em 2019, 12 anos. E só agora as pessoas estão recebendo o título. Qual é o próximo passo dessas famílias agora? Será que levar essa documentação e finalizá-la no cartório? Certo, nós estivemos em contato com a doutora Rúbia, até hoje nós conversamos com ela por telefone. Agora a pessoa que detém o título vai até o cartório e faz a sua escritura. Prefeito, essas famílias terão alguma despesa de cartório? Como é de interesse social, a primeira não. Próxima quinta-feira nós teremos uma audiência pública importante aqui em Juára. E o senhor quer convidar aí a população, correto? Inclusive as pessoas que acabaram de receber esse título estarão lá. Já confirmaram a presença, nós teremos a presença do Estado no município de Juára para que dê aí um pontapé inicial e se retome essa regularização fundiária que é tão necessária no nosso município. Então, quinta-feira, 19h30, na Câmara Municipal de Juára. A Câmara Municipal de Juára